Oi, eu sou Sabrina Sicarelli do Jornal de Lavras e hoje estou no Lavras Hall para o segundo dia de formaturas 2023 do Colégio INPE. Conversa agora com o Ricardo Calisto, ele que é gestor e professor lá no Colégio INPE. Ricardo, fala um pouquinho pra gente do que é esse evento aqui hoje no Lavras Hall. O evento de hoje engloba a formatura dos nonos anos e da terceira série do ensino médio. É importante ressaltar que esse evento tem um caráter mais formal, abrangendo uma abertura com o INPE nacional, com a fala do diretor. Logo em seguida, nós teremos as falas dos oradores, dos paraninfos e, posteriormente, nós teremos a entrega dos certificados. Lembrando que o Colégio INPE tem uma característica muito importante, que é também valorizar aqueles alunos que, porventura, têm um rendimento acadêmico excelente. Aí eles são premiados numa nota global, né, de todo ano, de todas as matérias. Aí tem esse fechamento aí com a premiação desse honra ao mérito a esses alunos que brilharam no Colégio INPE no ano de 2023. Hoje é um dia festivo aqui, um dia de comemoração, né, e que com certeza também tem uma grande importância pra você que é gestor e que é professor lá do Colégio. Não, com certeza. Para nós do Colégio INPE, que adotamos uma prática importante de acolhimento desses nossos alunos, dos pais desses nossos alunos, e também trazendo aí uma inovação, trazendo também tecnologias, trazendo também a possibilidade de uma escola trilingue, onde os alunos podem, com certeza, ter o aprendizado não só da língua portuguesa, mas também do inglês, do espanhol, e seguir a sua carreira, não só no Brasil, mas que as portas se abram para o mundo.